Não é só a sua casa que pode ficar linda não, hein? A sua empresa também. Chame a Fernanda, chame a Bit Home Planejados. Estamos aqui em Guabiruba mostrando uma empresa que deixou o seu escritório, a sua recepção lindíssima. Sim, nós recebemos esse projeto da profissional Camille Mengato, né, de Itajaí, e com o desafio de fazer algo comercial. Um móvel robusto que tivesse a qualidade de aguentar todo um fluxo de uso. Então a Bit Home pôde executar esse projeto dentro do prazo que o cliente precisava inaugurar esse escritório. Muito lindo. Você também colaborou com a fornecedora da pedra. Sim, nós fornecemos as pedras, todas as pedras aqui, né, pedras exóticas, combinando tudo com o projeto da profissional, né, tudo fornecido pela nossa loja. Ligue 473311519, atendendo todo o estado de Santa Catarina. É a Bit Home Planejados. Deixe a sua empresa maravilhosa.